Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma maquiagem super fácil, vocês me pediram E eu juntei a ideia de fazer uma maquiagem festa e fim de ano Mas também que sirva pras pessoas que não sabem me maquiar Porque eu recebo muitas mensagens, tipo Me eu queria muito me maquiar, mas não consigo fazer os vídeos dos tutoriais Tipo, seguir as coisas do tutorial Então se você não tem muita habilidade, eu dei algumas diquinhas E uma das coisas mais legais é que essa maquiagem combina com todos os tipos de batons que você testar Real gente, ela é uma maquiagem muito neutra Por mais que ela seja muito iluminada, tenha muito brilho E seja mais assim, pra mim, pra festa Mas também assim, se eu tiver que ir no shopping com uma maquiagem dessa Eu estou indo o que? Feliz, porque eu não me importo Só que é super versátil, então você pode usar ela em todas as festas E colocar batons diferentes, sabe? Se você aprender a fazer essa maquiagem, você pode ter várias maquiagens diferentes Porque você só vai mudando o batom É isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo E você gosta de conteúdo mais específico Para as pessoas mais iniciantes, que não tem tanta habilidade assim na maquiagem Deixa o seu like pra mim, que é super importante Também não esquece de se inscrever no canal E ativar as notificações Porque o YouTube, às vezes, não avisa Que tem vídeo novo e aí você fica sem vídeo novo E também me segue lá nas redes sociais Porque eu vou postar mais maquiagens por lá Então não esquece de me seguir lá Porque você pode conferir tudo bem de pertinho E é isso, vamos começar Então vamos começar essa maquiagem logo Estou super animada Porque eu amo maquiagem de festas E essa maquiagem é muito fácil, gente Assim, tipo, muito Vou usar esse primer aqui da Kiko Eu tenho gostado bastante dele Ele é um primer mate Então é específico pra peles que sejam Olhosas ou pelo menos mistas Só uma preparação de pele super rapidinha E aí eu vou usar uma das minhas bases favoritas de todas Porque assim, gente Eu pelo menos sou do tipo de pessoa Que quando tem uma maquiagem assim Que ama muito Usa em momentos especiais, sabe? Festa, essas coisas Eu gosto muito de usar os produtos que eu mais gosto Vou usar essa base aqui da MAC Que é a Estúdio Fix Fluid Comentei dela aqui no canal Quando eu falei das minhas bases favoritas E ela é uma das minhas bases assim Favoritas da vida real Então vou usar ela hoje Ela tá já no finalzinho E tipo, tô chorando E aí uma dica pra você que é iniciante Pra você que tá começando a fazer a maquiagem Vou dar algumas diquinhas aqui ao longo do vídeo Que eu acho que podem ser importantes É legal você sempre aplicar a base do centro do rosto Pro final do rosto Os pelinhos do nosso rosto Eles crescem no sentido daqui pra cá Se você passa a base de fora pra dentro A sua base não vai ficar com resultado assim tão bonito, sabe? Com resultado tão natural Porque ele vai tá no contrário dos pelos E aí pode acabar oriçando os pelos que tão aqui E aí eu vou misturar um pouquinho dessa base aqui também, ó Da quem disse perenice A cultura meio média assim Eu acho que fica bem bonita também E ela é bem parecida com o tom da MAC Além de você vir trazendo a base do centro pro final Eu gosto de vir mais um pouquinho assim No final dando algumas batidinhas Com um pouquinho de base Pra dar uma concentrada Principalmente aqui no centro do rosto Que normalmente é quando a gente mais precisa De correção Quem me acompanha aqui sabe Que eu sempre corrijo minhas sobrancelhas Com essa palhetinha aqui De sombras da quem disse perenice É tipo a minha favorita de todas Vou passar um primer Porque eu acho que é super importante Principalmente nessa época assim de festa Seja festa de formatura Seja festa de Natal Seja festa de final do ano, né? Festas que a gente... Né? Festas no geral Porque festa principalmente aí no Brasil Tá muito calor Então a gente consegue um resultado melhor A sombra fica mais bonita E também dura muito mais tempo Então eu vou aplicar esse aqui da Debalm Eu gosto bastante dele E assim gente É super importante você ter uma uniformidade Na hora de aplicar o primer, sabe? Porque se você aplica E para no meio do caminho Ou por exemplo Não continua até aqui assim Pode ser que o resultado não fique tão legal Então é bem legal você Tentar aproveitar ao máximo Se você vai querer esfumar a sombra mais pra cá Traz ele até aqui embaixo Que não vai interferir em nada na sua maquiagem Mas se você não trazer Pode ser que interfere E aí Para dar um resultado muito mais legal Eu vou pegar um iluminador E assim gente Esse aqui é da Dior Mas eu ganhei Então se eu não preciso ser da Dior Você pode comprar um primer Iluminador normal Ou um iluminador líquido Que você vai conseguir esse efeito E eu vou passar esse iluminador na pálpebra Porque aí Isso já vai me dar Ó Um glitter muito maior Pra fazer os olhos Eu vou usar um produtinho Que depois a gente consegue usar Em outras ocasiões Em outros lugares da maquiagem Então eu vou usar Um iluminador solto E aí você pode escolher qualquer iluminador que você quiser Esse aqui ele tem uma pigmentação mais douradinha E pra ser sincera Ele não ficou tão bom como iluminador pra mim Então eu tenho usado ele como ou sombra Ou como blush E aí pra aproveitar Que ele tem um brilho maravilhoso Esse aqui da Inglot Eu vou aplicar ele na pálpebra móvel toda E eu tenho certeza que vai ficar incrível Ó Não subi muito Passei só aqui na pálpebra móvel Vou fazer a mesma coisa do outro lado Olha o brilho disso É muito maravilhoso Agora com um pincelzinho assim Bem fofinho de esfumar Com um pincel limpinho assim Sem nenhuma sombra Eu vou dar uma esfumada nesse pigmento Só com o pigmento mesmo Agora com uma sombra mais quente Mais avermelhadinha assim Que eu acho que fica super bonito E você consegue hoje em dia Achar em todos os lugares Porque tá super tendência Então eu vou usar a paleta Naked Heat Da Urban Decay Mas você pode usar qualquer outra Que seja mais quente assim Principalmente com um tom de dourado E aí eu vou usar Uma misturinha dessa Et de View aqui Que é uma das minhas sombras favoritas Dessa paleta Que ela é bem avermelhadinha E assim Eu vou aplicar com bastante cuidado Tô até tirando um pouquinho aqui assim na mão Só pra ir construindo aos poucos Sabe? E aí eu dou algumas batidinhas Aqui no canto externo Apliquei a sombra no cantinho externo E também no cantinho interno Porque isso ajuda a dar uma profundidade maior pro olhar E também deixa a sombra mais bonita Mais completa E aí na linha d'água Perto da linha d'água Eu usei as duas misturinhas que eu usei no canto externo E aí pra facilitar a sua vida Não vou jogar um delineador gatinho aqui Que eu sei que é um pavor de quem tá começando a se maquiar Eu vou usar essa canetinha aqui da Art Deco Que eu amo muito essa caneta Sério Eu acho que ela foi assim A caneta que eu consegui aprender a me maquiar A fazer o gatinho Então ela é bem precisa Ela tem uma ponta assim de feltro Que ajuda bastante na hora de você fazer o tracinho E eu vou fazer um tracinho bem fininho A gente auxilia Só pra dar uma marcada no olhar Pra ficar com uma cara assim De repente mais de noite E o legal é você sempre aproveitar a pontinha E fazer uma pontinha Que ela não vai ficar um super gatinho Mas também ela não vai ficar com uma pontinha quadrada Sabe? Porque senão fica feio Então pega o finalzinho E dá só um negocinho assim Porque aí ela fica com uma finalização mais bonita Eu não vou aplicar cílios prestiços Porque eu sei que é uma dificuldade muito grande De quem tá começando E admito até para mim Que já me maquio há muito tempo Às vezes cílios prestiços Assim é meio que do dia Tipo delineador Sabe? Então eu vou aplicar Essa máscara aqui da Maybelline Que eu amo Que é a Lash Sensational E eu acho que ela já cumpriu Efeito super bonito Olha a diferença desse olho Pra esse olho Eu acho que é muito Muito efeito de cílios prestiços De verdade Eu acho que Se você não tem experiência com cílios prestiços Testa essa máscara Porque você vai Tipo ter o efeito Às vezes até melhor Vou usar esses dois corretivos aqui Que são da Maybelline Esse aqui é o Instant Age Revine E esse aqui é o Fit Me da Maybelline Eles são muito bons Eu acho que a combinação fica muito legal Porque esse aqui eu gosto mais de cobrir E esse aqui eu gosto mais de iluminar Então eu vou usar esses dois E aí com o pigmento que eu usei Pra fazer a sombra O olho Eu aplico também como blush Fica super bonito Porque é iluminado Mas hoje em dia Tem várias marcas nacionais também Que tem vários blushes iluminados Como o da quem disse Perenice São lindos E aí como eu disse pra vocês Uma das coisas que eu mais gosto Dessa maquiagem É que ela tem brilho Ela é super iluminada Mas ao mesmo tempo Ela consegue combinar Com vários tipos de batons Então eu trouxe aqui pra vocês Alguns exemplos de batons Que eu acho que ela combina E que fica super, super, super bonito Se você é fã de batons Assim super roxões Eu acho que esse aqui Vai ficar super bonito Ele é daqui a indiz perenice Se chama Perinjeluz Ele é muito, muito, muito bonito Mas é uma maquiagem assim Mais power Se você gosta assim De brilhar mesmo Ele é metalizado Vai ficar incrível E aí se você é mais fã Assim dos batons Nudes Apagadinhos Tem esse aqui da MAC Que eu adoro Que é o Twig E ele também vai ficar Super, super lindo Maravilhoso Ele tem um fundo assim Mais malva Que fica lindo Com batom assim Mais marronzinho Também Eu acho que é uma das minhas Dos meus looks Assim preferidos Com essa maquiagem Que fica assim Tudo então Mais terroso E eu acho que fica Incrível E também com super batom vermelho Porque a maquiagem É dourada Iluminada Então aí Se joga Se você quiser Tá com uma maquiagem linda E com uma cara assim Mais de festão Sabe Bocão Olhão Enfim Eu acho que fica lindo também Então é isso gente Gente, resolvi colocar Esse batomzinho aqui Pra terminar Eu achei que ficou super bonito Gente, como eu já disse Eu acho que essa maquiagem Ela fica super bonita Com todos os tons de batons Assim, todos os tons de batons Que eu coloquei Eu amei Mas eu quero saber aí de vocês Qual foi o tom de batom Que vocês mais gostaram Vota aqui embaixo Porque eu tô pensando Seriamente em usar essa maquiagem No ano novo E eu quero saber a ajuda de vocês Então não esquece também De ir lá no meu Instagram Porque aí eu posto pra vocês Qual foi o batom Que mais teve voto De batom que eu mais gostei Deixa lá na fotinho Que vai ter dessa make E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá